Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão de boas, tão tranquilo, tão suave? Galera, é o seguinte, mais quatro pacotes totalmente de graça chegou aqui no Roblox. O primeiro, como vocês podem ver, é um bombadão. Se liga neste avatar, véi. Sim, esse pacote aqui tá de graça no Roblox, por enquanto, beleza? Recomendo vocês correm pra tá pegando aí. O segundo, basicamente, é este pacote aqui. O corpo padrão, só muda a cabeça, como vocês podem ver, cabeça a fé da molesta. Enfim, segundo pacote. O terceiro, basicamente, é um alienígena, né? Um alienígena um pouquinho diferente, como vocês podem ver. Meu padrão também, o tipo de alienígena. O corpo é padrão, só muda a cabeça e a cor, né, véi? Ok, da hora o avatar. E o melhor, véi, o melhor de tudo, 95% invisível. Olha só este pacote. Como você pode ver, ele é um pacote normal, né? Mas, às vezes, ele fica invisível. Eu não entendo ainda, eu não testei, né? Pra ver se ele realmente fica invisível. Então, recomendo vocês correm pra tá pegando. Não sei se isso aqui vai tá ainda no Roblox, se o Roblox vai deletar isso e tudo mais. Mas, por enquanto, tá de graça. Eu recomendo vocês correm pra tá pegando. Vou mostrar aqui pra vocês. O avatar do invisível, como vocês podem ver, tá aqui de graça. O alienígena, ó. Vamos ver se ainda tá de graça. É, catálogo, como sempre, ajudando a gente, né? Como sempre, o catálogo ajudando a gente. Olha isso. Não carrega, mas, enfim. Os quatro aqui tá de graça, galera. Vocês podem tá pegando aqui no catálogo. Isso aqui não é limited U, todo mundo consegue tá pegando. Não tem cópias, né, velho? Todo mundo consegue pegar. E não precisa fazer missão, né, mano? Isso aqui é o melhor de tudo, né? Só simplesmente pegar aqui de graça no catálogo. São quatro pacotes novos. Se chegar mais, galera, eu tô aqui gravando pra vocês vários itens grátis. Então, sempre dê uma olhada aí no canal, beleza? Deixa o like pra fortalecer aí o vídeo. Se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, falou. E fui. É claro, né? Ativa o sininho de notificação pra receber os vídeos. Tchau.